Você sabe qual é a importância da produção de milho para a silagem e quais são os cuidados na hora de produzir? O Senar Lagoas divulgou um vídeo nas redes sociais com dicas dadas pela engenheira agrônoma e técnica de campo, Daiane Veiga. Confira! Olá pessoal, meu nome é Daiane, eu sou engenheira agrônoma, sou técnica de campo do Senar Lagoas, atuo na região de Palmeira dos Índios, na cadeia de bovinocultura de leite. Estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre a produção de milho para a produção de silagem, sabendo que a silagem é uma das principais formas de conservação de alimento para as épocas secas do ano, principalmente no semiárido, onde o verão castiga, tornando escasso a disponibilidade de alimento para os nossos animais. E o que nós buscamos é alta produtividade, é produção com eficiência, produção tecnificada. Então, para isso, não é só plantar, nós precisamos seguir algumas técnicas para que essa produtividade que a gente tanto almeja seja alcançada. E tudo isso começa com a escolha da semente, tá certo? Precisamos de uma semente de qualidade, uma semente limpa, uma semente certificada, uma semente tratada, uma semente que venha fornecer a produtividade que eu preciso, que eu quero alcançar, tá bom? A partir da escolha da semente, nós precisamos fazer um estudo da área onde iremos implantar a nossa cultura, onde iremos implantar o nosso milharal. O solo é fértil, a declividade é próxima ao local onde eu farei o meu silo, onde eu armazenarei. Tudo isso influenciará na qualidade do meu alimento, na qualidade da minha silagem. E para alcançar a produtividade que eu almejo, eu preciso dar para a planta o que ela necessita, o alimento dela, para que ela tenha um bom desenvolvimento. Já que eu quero, além da matéria verde, eu quero também uma produtividade boa de espigas, que é justamente o milho, o grão, que vai enriquecer o meu alimento. Que vai aumentar o teor de amido, consequentemente aumentando o teor de energia no meu alimento, que fornecerá mais energia para o meu animal. E como eu farei esse estudo do solo? A partir de uma análise de solo. Essa análise é feita em laboratório. Eu farei uma coleta na área, coletando pequenas amostras em zigue-zague em toda a área que será implantada, o milharal. Colocando essas pequenas amostras dentro de um recipiente, homogeneizando bem, misturando bem e tirando uma pequena amostra de aproximadamente um quilo. Essa amostra será levada para o laboratório, onde será feita a análise e a partir do resultado será medito quais as carências do solo, de acordo com as necessidades da planta. Então, de forma consciente, eu poderei fazer todas as correções exigidas, todas as reais correções recomendadas, seguindo todas as recomendações. Dessa forma eu conseguirei alcançar a produtividade que eu almejo, a produtividade que eu busco. Tá certo? Outra dica importante é a adubação orgânica. A adubação feita geralmente com esterco de animal. Esterco curtido, lembrando que o esterco deve estar curtido. Essa adubação orgânica, além de melhorar também os aspectos químicos do meu solo, melhorará os aspectos físicos e biológicos. Também precisaremos seguir algumas técnicas de conservação de solo. Como exemplo, o plantio em curva de nível, que dificultará as perdas dos nutrientes do solo por lixiviação, ou seja, por lavagem de chuva, de água de chuva, por exemplo. E é isso, pessoal. Espero ter ajudado. Fiquem todos com Deus.